Em sua breve existência, o Facebook, agora Meta, adquiriu 67 outras empresas. A Amazon adquiriu 91 e a Google, 214, uma média de mais de 10 por ano. Isso aqui foi uma matéria do Wired em 2018. Agora você imagina, depois de quantos anos? Cinco anos. Quantas empresas já não foram incorporadas, né? E aí elas vão massificando a coleta de dados, vão expandindo suas raízes até que os indivíduos não tenham para onde sair. Claro, os indivíduos que não sabem se defender. Então, ainda neste ano, isso aqui é um levantamento de 2018. Então vai saber qual que é a quantia de rastreio agora, né? Então, esse aqui é um gráfico do Tracker Market Share. Ou seja, esse é o Market Share da coleta de dados através de rastreio, através de rastreamento de páginas na web. E a Google ganha em disparado, seguido do Facebook, depois vem Amazon, Twitter, Microsoft. Então perceba, essas empresas encabeçam aqui essa lista de rastreadores na web. Não é à toa que são as empresas que mais faturam, né? Anualmente. Como eu sei disso? Ora, tem esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico é da Estatista. Eles coletam informações financeiras sobre os balanços que as empresas compartilham com os acionistas e fica público, né? Então veja aqui a crescente. Assim, elas têm uma infraestrutura excelente. Elas investiram para poder obter esse faturamento. Fato. Só que a infraestrutura, será que mudou muito de 2018 para cá? A ponto de ter essa escalada aqui no faturamento? Óbvio que não, né? Isso aqui deriva da coleta de dados, da coleta massiva de dados. Bilhões, tá? Isso aqui está em bilhões. No caso, aqui está a linha de 200 bilhões, aqui de 300 e essa linha aqui 400. A Apple quase chegou nesse patamar de 400 bilhões de dólares. Por quê? Porque o ouro hoje são os dados. São os dados dos indivíduos. Dados relacionados a todo tipo de atividade que você pode imaginar. E nós rastreia mesmo. E elas vão dizer, ó, nós rastreia mesmo. De curiosidade, fui lá no chat GPT e fiz algumas perguntinhas indigestas a ele. E eu perguntei, olha, quais são as empresas que mais rastreiam na internet hoje? E não é que ele realmente encabeçou aqui as cinco big techs? Ele diz aqui, ó, existem muitas empresas que acompanham a atividade online por diversas razões. Como entregar a publicidade segmentada, rastrear o uso do site ou coletar pesquisa de mercado. Hum, sei, só isso. Aqui estão alguns exemplos de empresas que acompanham a atividade online. Rastreamento, né? Google. A Google acompanha a atividade online do usuário através do seu mecanismo de busca e outros serviços. Não é só aqui. Não é só nos produtos da Google, né? Facebook. Acompanha a atividade do usuário em suas plataformas. Ou quando clica com o botão curtir. Amazon. Acompanha a atividade do usuário em seu site. Apple. Blá, blá, blá. Beleza. O chat GPT. Ah, e ele inclui aqui a Microsoft, que é uma das empresas que investiram no chat GPT. A Microsoft acompanha as atividades do usuário em seus dispositivos, além de através do mecanismo de busca Bing. E por aí vai. Ele me listou aqui as 10 principais empresas que rastreiam. O LinkedIn aqui está nessa lista, mas o LinkedIn pertence à Microsoft. Twitter também, do Elon Musk, que está aqui na lista. Ah, e ele diz aqui, ó. Observe que essa não é uma lista extensa. E muitas outras empresas também acompanham a atividade online. Com certeza, o chat GPT. E aqui, ó. Eu perguntei especificamente do Windows. E ele me trouxe, ó. A Microsoft rastreia a atividade do usuário. Como? Através de telemetria no Windows 10 e agora no Windows 11, obviamente. Envia dados para a Microsoft sobre o desempenho e uso do sistema operacional. Ah, sei. Só isso. Tá. Incluindo informações sobre aplicativos instalados, configurações, relatório de erro. Ah. Bing. Mecanismo de busca. Rastreia a atividade do usuário por meio de pesquisas e histórico de navegação. Office. Os produtos Microsoft Office como Word, Excel e PowerPoint coletam dados sobre o uso, sobre o uso, o uso da ferramenta como um todo e desempenho para melhorar os produtos e serviços. Outlook e Skype. Os serviços de e-mail e mensagem da Microsoft rastreiam a atividade do usuário por meio de conteúdo de e-mail. Ué. A Microsoft leu o conteúdo do e-mail? Sério? Jura? Mas que novidade. E bate-papo, bem como informações do contato e dados de uso. Microsoft Edge. Hoje, navegadores da Microsoft rastreiam a atividade do usuário histórico de navegação. E por aí vai. E ele foi me dando vários dados e eu falei, caramba, isso aqui vai me ajudar até no conteúdo da aula. Valeu. É claro que eu não forneci minha conta, foi uma conta anônima, mas foi bem produtivo aí. Fala sobre coleta de IP, como é que eles coletam dados de voz. Ó, dados de voz. A Microsoft coleta dados de voz dos usuários que usam seus serviços de voz, como Cortana e Xbox Voice. Dados de aplicativo. Coleta dados sobre como os usuários interagem com os aplicativos e serviços, como quantas vezes eles usam e quais recursos eles usam. Dados de rede. Dados do dispositivo e rede. Informações sobre aparelho. Como tipo de dispositivo. Endereço de IP. Nome da rede. Nome da rede, olha. Enfim. E por aí vai. Ah, foi divertido. Ah, sabe o óbvio, né? Tchau. Tchau. Tchau.